...pessoal, Luciano Stein, que é professor, vai conversar conosco sobre isso. Falei direitinho? Falou. É assim mesmo? É assim mesmo. Crenças que nos travam. Tudo que nós temos dentro de nós, de alguma maneira, se materializa em nossa realidade de vida. Ou nos impulsiona, ou nos segura. Ah, então pode impulsionar. Sim. Por isso que eu preciso cuidar dessas crenças. Sim, porque a crença, ela está sendo falado por algo que você, obviamente, crê. E se você crê, você tem alguma fé. E você, quando tem alguma fé, você acaba vivendo aquilo que você crê. Então, se você crê que não consegue se desenvolver... Não vai desenvolver. Não há como. Mas se você crê que consegue desbloquear e alcançar o seu resultado, você consegue, desde que não conflite com aquilo que você diga crer. Ah, olha aí já. Primeira... Sim. Primeira entrave que a gente tem que cuidar. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem essa dificuldade das chamadas crenças limitantes, é porque ela permitiu que entrasse um conflito entre aquilo que ela diz crer e aquilo que ela realmente faz, que é contrário à sua fé. Lúcia, me dá um exemplo prático. Bom, se a pessoa que está querendo prosperar na vida, ela quer progredir na vida, e ela diz assim, eu vou conseguir ter um lar feliz, eu vou ter um emprego que me dê renda e qualidade de vida, e eu vou ser uma pessoa que tenha muitos amigos. Porém, ela não se sente capaz de conversar com alguém, de discutir com a pessoa com quem se relaciona para que o seu lar seja feliz, e não consegue também manifestar o seu talento em seu trabalho porque pensa que será julgada de maneira diferente. Então, ela não manifesta aquilo que diz crer. Por isso, não consegue. E eu tenho como mudar isso? Sim. Tudo que você quiser mudar, você tem que alterar a sua maneira de pensar. Você nunca vai conseguir mudar uma realidade aqui fora sem primeiro mudar aquilo que a abastece aqui dentro. Mas como que eu vou mudar uma... Não queria usar a palavra... Se eu acredito que eu não sou capaz, como que eu vou mudar isso dentro de mim? Você precisa cuidar da alfândega da sua alma. Olha, o que é isso? A alfândega da sua alma é tudo que você permite entrar. Com o que você vê... Alfândega mesmo. Com o que você ouve e com quem você se relaciona, que é a osmose. Quando você começa a ser seletivo com o que coloca diante dos seus olhos, com o que aceita ouvir e aquilo que você mesmo fala a seu respeito e a respeito do seu mundo e seleciona com quem você está se relacionando, você começa então a alterar os princípios que materializam os seus resultados. Mas olha, eu posso cuidar do que eu falo, mas eu não posso cuidar do que eu vejo, não é? O mundo não se descortina diante de mim? Quando eu vejo, eu estou vendo o que eu não quero? Eu costumo dizer, eu criei uma pequena parábola para exemplificar quando ouço isso. Eu não tenho como impedir que, andando na rua, um passarinho me mande um SMS. Mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça, coloque os seus ovos, choque, descasque e crie os seus filhinhos e ensine a voar daqui de cima. Isso eu posso impedir. Mas se me mandar um SMS, eu vou lá, faço a higiene pessoal e vida que segue. Ponto final. Daí não vai passar. Sim, mas quando eu disciplino a minha mente a pensar em harmonia com aquilo que eu estou falando e com o que eu quero falar, porque as minhas palavras materializam o meu mundo. Esse princípio é tão poderoso que ele influenciou judaísmo, cristianismo, filosofia grega e qualquer outro grande centro filosófico, religioso ou cultural do mundo parte da premissa da palavra, o tal logos espermáticos, a palavra que gera vida. Então, quando você começa a falar, você manifesta sementes que de alguma maneira irão mudar resultados. Você muda um ambiente com a sua palavra. Isso é verdade. Você muda pensamentos dos outros com aquilo que você fala e também com o seu silêncio. Porque a palavra tem poder materializador, mas ela só consegue criar o mundo que eu desejo se está em harmonia com aquilo que eu estou pensando. Porque se eu falo algo diferente daquilo que eu penso, eu crio um conflito dentro de mim e do mundo que eu estou criando. Então, eu passo a não ser entendido pela pessoa com quem eu converso. Pronto. Por quê? Porque eu penso dela algo diferente daquilo que eu falo. Eu não tenho como construir algo sólido com ela se eu estou pensando algo diferente do que eu digo a ela. Tá. Bom, já entendi então do passarinho. Então, e o que eu escuto? Às vezes a gente escuta umas coisas que não quer escutar. Você já ouviu falar em Jó? Já. Jó. Jó é famoso Jó. Jó é famoso. Ele diz assim, assim como o paladar prova o alimento, o ouvido prova as palavras. Por que ele suportou toda aquela realidade catastrófica? Porque ele tinha uma força e uma convicção mental tão poderosa que não permitiu que ele caísse. Por quê? Aquilo que eu como, e eu estava aqui admirando e assistindo a maestria, a maestria da qualidade dos alimentos aqui. Aquilo que eu como determina a minha saúde e a minha força física. Aquilo que eu ouço determina a minha saúde e a minha força mental. Então, e se eu escuto o que eu não quero? Se você escuta o que você não quer, você se torna sensível e suscetível a qualquer virose. Qual virose? A tristeza, a depressão. Você se torna uma pessoa frágil na sua saúde mental e qualquer germe de inimizades, rancores, invejas, tem acesso. Por quê? Porque você está ouvindo o que não deveria ouvir. Mas como que eu posso evitar isso? Você deve ser seletiva nas suas conversas. Ou seja, como é que eu direciono a minha conversa? Assim como você está fazendo aqui no programa. É você que está dirigindo a conversa, por quê? Porque é você que faz as perguntas. Sempre que você quiser criar uma pauta num relacionamento, pense o que você vai perguntar à pessoa. E há um princípio, há um princípio que ele é milenar e que diz o quê? Aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Você quer conhecer uma pessoa? Ouça ela. E para ouvir, faça perguntas. E quando você vê que aquela pessoa não contribui com o fortalecimento e com a saúde mental que você deseja, você sabe que ela não tem aquilo que você precisa. Bom, a gente vai retomar esse assunto porque chegamos numa encruzilhada. Porque esse tipo de escolha é, às vezes, desagrada. Esse tipo de escolha requer coragem, determinação. A gente retoma daí. Pode ser? Então, professor Luciano Stein, a gente precisa ter coragem. Não é? Toda escolha requer uma coragem. Essa, mas ainda, não quero continuar ouvindo isso, não quero continuar vendo isso. Como é que faz? A ausência de coragem torna a pessoa refém de uma realidade que não gosta. Toda vez que você deseja romper com algo que não aceita, você necessita da coragem. Senão, você fica aprisionado. E é o que nós vemos hoje. Pessoas aprisionadas a relacionamentos, a religiosidades, a tradições familiares. Pessoas aprisionadas por uma cultura financeira, não conseguem prosperar porque sempre acabam gastando mais do que ganham. São reféns de realidade porque falta isso. Coragem. A coragem. E a coragem é a materialização da fé. Quando você tem fé, você tem a ousadia interior de enfrentar uma realidade maior do que a sua. É. Só com fé. Se você não tem, você não consegue. Você é pequena. Isso. E o que é determinante para que eu tenha fé? Bom, a fé vem pelo ouvir. Se eu começo a ouvir aquilo que é contrário ao que eu espero, eu vou concordando com a contrariedade do meu mundo e me torno refém dele. Adoece. Deprime. Deprime, separa, chora, empobrece, não consegue crescer na vida. Por quê? Porque se tornou refém. Nenhum escravo enriquece. Escravo gera riqueza para os outros. Se a pessoa se torna refém de uma realidade, ela vive querendo agradar os outros. Ela vive querendo promover o prazer e a vida dos outros. E ela, em último lugar, não consegue. A satisfação dela é alegrar os filhos, mas ela não é feliz. A satisfação dela é ter uma mesa repleta de pessoas sorrindo, mas ela interiormente se sente insatisfeita. Toda realidade escravizadora, ela foi permitida que ocorresse porque a pessoa, ela não teve a coragem de colocar um limite a um tratamento. Há um limite a palavras. Ela não posicionou-se de acordo. Ô Luciano, e como que eu posso adquirir essa coragem? Alimentar essa coragem? Resgatar essa coragem? Voltamos à alfândega. Você necessita começar a olhar o mundo de uma outra forma. Como é que eu olho o mundo de uma outra forma? Eu vou selecionar aquilo que eu vejo. Eu vou procurar ver aquilo que está de acordo com o mundo que eu desejo viver. Eu não vou aceitar mais ouvir notícias ruins. Eu não vou me permitir mais ouvir fofocas, falatórios, reclamações, brigas, intrigas, falar mal desse ou daquele. Não. Aqui em casa só se fala coisa boa. No meu carro eu vou ouvir músicas boas, palavras boas. Ô Luciano, mas aí você falou escolher com quem a gente convive. Se eu identificar alguém que é nocivo a mim, eu vou ter que me afastar então? Sim, sim. Você deve se afastar. Nós temos mudanças interiores. Basicamente, elas são dispostas, propostas ou impostas. Eu tenho que dispor. Eu vou tomar essa decisão. Eu vou mudar. Isso é uma disposição minha. Então eu chego e converso em casa. Eu converso com os sócios, os colegas. Eu pego e falo com eles. Tem aquilo que eu não consigo ver. E as pessoas vêm e me propõem uma mudança. Se eu não conseguir ver o que eu preciso mudar e eu não ouvir os conselhos que me direcionam a uma mudança, alguém vai impor uma mudança de realidade à minha vida. Tá. Então eu prefiro ter a disposição e ouvir o conselho do que ser obrigado a fazer algo que eu antes não queria. Porque eu não tenho mais o controle da minha vida quando alguém me impõe uma mudança. Olha, eu falei dos livros. Olha aqui. Libertação e Conhecimento e o Segredo dos Patriarcas. São os dois livros do Luciano Stein. Instagram do Luciano Stein é Luciano Stein Oficial. Luciano, normal. Stein com S, mudo. Stein com N de navio no final. Luciano Stein Oficial. O WhatsApp do Luciano Stein 48996818181448996818181448 é onde? Isso é a minha equipe. Minha equipe é de Florianópolis, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, mas vocês estão aqui em São Paulo. Um mundo digitalizado em pandemia. Qualquer lugar do mundo você consegue. Concordo plenamente. O evento Transforme. Transformar. Transformar. Transformar ou transformare? Transformare. Transformare. Rompendo barreiras para uma nova vida. Vai acontecer no Hotel Meliá, Meliá Paulista, dias agora. Sim. Um e dois de novembro. Minha convidada. Você é minha convidada. Se quiser participar conosco, ouvir as palestras, nós vamos estar numa imersão lá no domingo e na segunda-feira. Agora? Sim, agora. Agora, no final de semana. Domingo e segunda-feira. Você pode fazer inscrições pelo site, que é transformarealvivo.com. Transformarealvivo.com. No seu Instagram tem informações? Tem, tem. Então pronto. Entra no Instagram, pode entrar no site também agora, que não pode perder tempo, porque está aí. Sim, sim. Você fica em São Paulo até quando? Eu fico em São Paulo até quarta-feira. Tá. Em função desse evento? Em função do evento, agendas que eu tenho aqui. Que legal. Pessoas que eu atendo. Então eu vim aqui a São Paulo para fazer essa agenda e retorno na quarta-feira. Maravilha. Bom estado aqui. Obrigado. Bom retorno e até breve. Um abraço para a equipe. Obrigada, viu? Vamos ouvir o recado da Aracida Top Term e depois a gente volta a conversar.